E através desta carta é que deixo nosso profundo agradecimento pelas ações realizadas na colônia. Declaro que o Sr. Fernão Dias Paz Leme receberá o título de governador das Esmeraldas e da conquista dos índios Mapachos. E terá honrado a missão de liderar a armada como chefe da grande bandeira que vai descobrir as regiões de Prata e Esmeraldas. Ao longo dos mapeamentos recém-descobertos ao norte dessa terra da graça. É uma honra servi-lo e com muito prazer que vou investir nessa armada em busca da Lagoa das Esmeraldas. Um dos bandeirantes que representa o ciclo da mineração foi Fernão Dias. Conhecido como caçador de esmeraldas. Sua principal bandeira marca o início da ocupação do território rico em Minas de Ouro, que mais tarde seria o estado de Minas Gerais. A partir de agora, sou o governador das esmeraldas. A troco do que fazer um investimento desses, Fernão? Vamos nos afundar em dívidas. Ah, mulher, vamos vender todas nossas pratarias e parte de nossas terras. E se achar esmeraldas, o que vai fazer? Vendê-las? Quando eu encontrar, vou enviar para o rei de Portugal. Apresento a câmara e ao ouvidor imediatamente, quando eu estiver de posse dessas pedras. Eu não entendo essa lógica, Fernão. O que vai ganhar com isso? Só vamos ter prejuízos. Logo se vê que vós-me-ser não tem visão mesmo. O prestígio que vou ter com o rei de Portugal não terá preço. Assim, Fernão Dias deu início à sua bandeira. Primeiro, convocou seu primo Matias Cardoso de Almeida, que se uniu à expedição com um terço de sua própria dependência. Armado à sua custa, foi enviado na frente. Mais tarde, nas áreas de lavoura para a bandeira, foi fundada a comunidade de Roça Grande, lá em Minas Gerais. Matias, meu primo, peço que vós-me-ser siga com uma armada na frente e instale um povoado para abrir uma lavoura e atender nossa comitiva quando estivermos no sertão próximo à Lagoa das Esmeraldas. Fernão Dias partiu em 21 de julho de 1674. Teria 66 anos e se fez acompanhar de 600 homens, cerca de 40 brancos ou mamelucos, e os restantes de indígenas. Entre eles, seu filho Garcia Rodrigues Paz e seu genro Manuel Borbagato. Além de numerosos outros sertanistas experientes, seu outro filho, José Dias, que era mestiço, ficou responsável pelos mamelucos. Borbagato e Garcia, preparem os cativos para seguirem com nossa bandeira. E quanto a você, José Dias, lidere aí os mamelucos. Sim, senhor capitão. Acho curiosa a forma que seu pai trata a vó e do ex-serro. Até parece um dos empregados da fazenda. É porque sou mestiço, filho de uma índia cativa. Ele me trata diferente, mas é incapaz de fazer mal para mim. E no caminho para a tal Lagoa das Esmeraldas, levou a comitiva a entrar pelo sertão das Minas Gerais, enfrentando os perigos da selva e diversas tribos indígenas. Além dos eventuais crimes cometidos pelos bandeirantes contra as etnias indígenas, houve um momento em que a comitiva foi atacada pelos pataxós. Veja, meu pai, são indígenas. O que devemos fazer? Eita, segurem firme que esses pataxós não são de brincadeira. Não baixem a guarda. Estamos sendo atacados? Corram! Depois, aprofundando pela mata, a equipe de José Dias resolveu parar um pouco para procurar pedras preciosas em pequenos lagos que formavam das cachoeiras. O que vós, Messer, está lidando aí com essa bateia? José Dias, veja só, encontrei Itajubá. Itajubá, Itajubá, Itajubá. Viva, Viva, Itajubá. Encontramos Itajubá, Itajubá, Itajubá. Veja, meu pai, encontramos Itajubá. José Dias, não viemos atrás de ouro. Nada mais me interessa a não ser a Lagoa das Esmeraldas. Olha, José Dias, seu pai não está bem das ideias. Se fosse o líder das bandeiras, poderíamos explorar essa terra e ganhar muitos outros Itajubás. Isso só seria possível se o velho morresse. Aí eu poderia tomar conta de parte da bandeira, pelo menos. O pai está obcecado por essas esmeraldas. Assim, após a descoberta de ouro pelo grupo de José Dias, as pessoas foram até Fernão Dias contar que o seu filho estaria tramando contra ele e que gostaria de tomar o seu lugar na bandeira. O Fernão Dias, então, ficou com muita raiva. E eu não creio que meu próprio filho está tramando contra mim. E resolveu a situação da pior forma possível. Numa armada como essa, a bandeira, a traição era punida de morte. E Fernão Dias resolveu mostrar para todos o que acontece com traidores. E resolveu executar o seu próprio filho. Caro Fernão, eu acredito que essa atitude não cairá bem aos olhos de Deus. Imagine só o pecado de mandar executar o próprio filho. Além do mais, ele nem chegou a trair o Asmercer. Alargue, irmão, capelão. Vá cuidar de suas rezas. José Dias, eu não tolero traição. Será punido exemplarmente para mostrar a todos que não se deve meter com Fernão Dias. Eu vou rezar todos os restos dos meus dias pela sua alma, Fernão Dias. Não posso continuar nessa bandeira. Acredito que vós, Messias, esteja louco. Eu não estou louco. Eu estou só cumprindo as ordens do meu rei. A execução de José Dias desestabilizou os ânimos da bandeira, que acabou em deserção. Fernão Dias passava a ficar cada vez mais obsessivo e doente. Suas aventuras e maldades feitas o transformariam num espectro sombrio, que emanava um clima terrível de pressão e desgosto. É, acredito que o futuro das bandeiras será mesmo a mineração. Borba gato, sabe que não podemos ficar para sempre tentando ganhar dinheiro vendendo esses nativos. Uma hora vão achar riquezas maiores, como essa lagoa de esmeraldas. E a colônia vai dar muita riqueza para Portugal. E acho que deveríamos ficar por aqui e investir por essas terras, que parecem ter muitas minas. Vamos iniciar a mineração e o próximo século irá ficar conhecido como o século das esmeraldas. Perdoe-me, meu sogro, mas eu acho que o próximo século vai ser chamado de século do ouro. Seguindo as dicas de um mapa velho, Fernão Dias encontra o que seria a Lagoa das Esmeraldas no Sumidouro, no atual estado de Minas Gerais. Olhem só! É a nossa lagoa! Finalmente! Não vamos perder mais tempo! Chame os faiscadores! Olha, meu sogro! Conseguiram encontrar essas pedras! Meu pai não está bem, Borba! Veja, Dom Fernão! Olhem essas pedras! Esmeraldas! Cumprimos nossa missão! Tudo que eu fiz não será em vão! Perdoe-me, José Dias, meu filho! Eu vejo uma luz verde! São esmeraldas! Estão em todo lugar! E foi assim que morreu Fernão Dias, artendo em febre e delirando por suas esmeraldas. Pobre do pai! Não é, Borba? Pelo menos ele cumpriu a missão e encontrou as tais esmeraldas. Descansou o velho, mas lamento dizer que ele não cumpriu sua missão, meu caro Garcia. Como assim, Borba Gato? Essas pedras aí não são esmeraldas? Então, na verdade, essas pedras são turmalinas. São verdes como a esmeralda, mas não são muito valiosas. Fernão Dias, o caçador de esmeraldas, morreu sem ter encontrado nenhuma esmeralda na sua vida. Sua obsessão o levou a matar o seu próprio filho, manchando ainda mais sua biografia, que já estava manchada de sangue desde a época que participava das bandeiras com Raposo Tavares e Manuel Preto. O caminho seguido por Fernão Dias deu origem à atual rodovia que leva o seu nome, que liga a cidade de São Paulo até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas seu gemo, Borba Gato, resolveu ficar por ali, explorar os locais e procurar minas de ouro. Passou a investir em lavras e colocou os cativos como faiscadores. Mas logo recebeu a visita de um representante da coroa portuguesa. Um tal Rodrigo Castelo Branco teria vindo a mando de Lisboa para tomar posse dos empreendimentos do Borba Gato no Arraial do Sumidouro. Eu peço a gentileza para o senhor Manuel Borba Gato que retorne imediatamente para São Paulo e deixe os empreendimentos de mineração e extração à minha disposição. Claro que Borba Gato ficou furioso com essa visita, mas procurou resolver a situação à sua maneira. Não esquente, senhor Castelo Branco. Venha. Vou lhe mostrar a localização da mina de ouro para que o senhor possa explorá-la. Vamos até o mirante? Espero que não venha com truque, senhor Borba Gato. Sabemos da fama dos senhores. Tem espéssimas reputações com os religiosos daqui da colônia. Olhe que o senhor vai ver. Não estou vendo nada. Aqui é o Arraial do Sumidouro. Enfim, Borba Gato acabou assassinando o Fidalgo português. Ao perceber que havia cometido um erro terrível, Borba Gato passou cerca de 20 anos escondidos junto aos indígenas, até conseguir o perdão e voltar até a ter um título como superintendente como jurisdição das minas de ouro no Rio das Velhas. Borba Gato chega até a participar da Guerra dos Emboabas entre 1708 e 1709, que foi um conflito em que os bandeirantes paulistas reivindicavam a posse das minas de ouro contra a exploração portuguesa. Em São Paulo, em Santo Amaro, ele era uma estátua homenageando o bandeirante Borba Gato, pois seria o lugar onde ele teria sido criado em sua infância. É estranho homenagear bandeirantes, sendo que os mesmos foram responsáveis por genocídios de indígenas. Muitos querem até derrubar a estátua, mas o que sabemos de Borba Gato é que ele mesmo não foi o representante da caça ao índio, mas sim da mineração, mas está longe de ser um herói. Olá amigos, curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhe com seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Tchau! Tchau!